Natan chegou em Porto Alegre, isso mesmo, pra assinar com o Tricolor e ter uma informação também dele, uma coisa que vocês provavelmente não sabiam. E além disso, também temos aí uma informação, o Renato pediu mais reforços e vocês vão ficar um pouco chocados de qual posição que o Renato está pedindo. Também temos aí o plano B de Lionel Messi e um novo jogador que o PSG quer contratar para o lugar de Messi que provavelmente não esteja mais com os planos de ficar no PSG. Vamos falar sobre isso e mais algumas informações, mas antes eu quero dar um recadinho pra vocês sobre a UniTV, pra vocês que querem acompanhar todos os jogos possíveis aí, de graça, no seu celular, computador ou smartphone. Smartphone é celular, né, o burro. Curzado, agora eu vou falar pra vocês da UniTV, o que que é a UniTV, Noteg? Tu tá aqui nesse canal, eu sei que vocês gostam aí de futebol, não é mesmo? Querem assistir ao vivo futebol no teu celular ou na tua Smart TV, instalando um aplicativo, de graça ainda? E melhor, tem mais um monte de coisa que tu consegue assistir, não somente futebol, séries, animes, filmes, o que tu quiser, mais de 500 canais. E pra isso, tu entra no primeiro link, no comentário fixado. Entrando lá, tu vai fazer o download aí do aplicativo, seja aí a plataforma, né, o dispositivo que vocês têm. Então é o seguinte, gurizada, tu entrou aqui nesta página e a cada pessoa que tu convidar, tu vai receber um dia de assinatura grátis do plano VIP. Na UniTV, que é a lei de tu assistir muito, de graça, tu ainda pode ganhar dinheiro. Primeiro link no comentário fixado. Vamos lá então, gurizada, primeiramente sobre Natan, né, que ele chegou em Porto Alegre hoje, já desembarcou, vai fazer os exames e assinar com o Grêmio. Porém, antes disso, temos que falar uma coisa. Ele postou no seu Instagram um story com a camisa do Grêmio, lá em 2008, isso mesmo, ele quando mais jovem aí, ele com a camisa do Tricolor. O jogador que nasceu em Santa Catarina, né, em Blumenau, e provavelmente desde pequeno, o cara já era gremista. E aí agora, divulgou isso na sua rede social. Sensacional, jogador identificado com o Grêmio, que está chegando para assinar com o Imortal. O Grêmio está precisando se reforçar, isso é fato, a gente sabe disso. Porém, o que a gente não sabia e o que a gente não esperava é que o Grêmio iria, de fato, atrás de mais volantes. É isso mesmo, essa é a informação trazida aí pela Gaúcha ZH, que o Renato Portaluppi teria pedido mais volantes por conta da saída de Thiago Santos e também de Tassiano. Essa é a pedida do treinador. Porém, a torcida tricolor, a torcida gremista, ficou um pouco irritada, porque tem o Ronald que está subindo. Tá certo que a gente não sabe se ele vai se firmar, mas é um guri da base e seria, mano, se ele se firmasse de fato, seria um jogador a menos, né, para o Grêmio se preocupar. Uma posição a menos para o Grêmio se preocupar. Então, poderia focar em centroavante, em pontas, que é o que a gente está, de fato, precisando. Tá certo que veio o André Henrique, mas o André Henrique não dá para considerar. É um jogador que ainda é promessa, né, 21 anos, a gente precisa de um jogador de nome, que vai chegar para ser, de fato, reserva de Soares imediatamente. E o Grêmio, então, vai atrás de um volante. A gente não sabe quem vai ser, mas o Grêmio vai contratar volante, se a direção concordar com o pedido de Renato Portaluppi, beleza? O Grêmio também confirma a estreia no Brasileirão contra o Santos no Alfredo Jacone, o que a gente estava esperando que fosse lá em Natal, né, lá na Arena das Duras, que estavam falando que poderia ser, até por questões de logística, já que o Grêmio estaria por lá, por conta da Copa do Brasil. Mas não, a estreia do Brasileirão será no Alfredo Jacone, já que o Grêmio está com uma punição, né? Então, por isso que não será na Arena do Grêmio, ou então será lá no Alfredo Jacone. Lembrando que o Grêmio também foi multado aí em 100 mil reais, além de também não poder fazer a sua estreia aí na Arena do Tricolor. Beleza? Então, vai ser lá no Alfredo Jacone. A partida acontece no domingo, dia 16, às 18h30, beleza? E um dia antes, o Juventude, que é o dono do Alfredo Jacone, estreia aí em casa na Série B, contra o Botafogo de São Paulo, às 18h15. Beleza? Vamos agora um pouquinho para a Europa. Agora vamos para a Europa, que, mano, pique europeu no bagulho agora. Vamos falar um pouquinho da Europa, que eu sei que vocês querem saber. Agora a gente tem que ficar ligado, agora na Europa, né, mano? Pô, a gente só faz contratação de europeu. O Grêmio virou um time só, cara. Nathan, que já jogou no Chelsea. É o Soares, que já jogou no Liverpool, no Barcelona. João Pedro, do Porto. Tá ligado? A gente tá, mano, nosso time aí. O Fábio do Manchester United é só jogador classe A, só jogador pique europeu. Então vamos ter que saber agora o que tá acontecendo na Europa, porque daqui a pouco respinga o Messi aqui no Grêmio. Vamos ver o que tá acontecendo? Então, o Messi decidiu deixar o PSG. É uma realidade, tá? O Messi vai deixar o PSG e tem um plano B em caso de fracasso nas negociações. É isso mesmo, em caso de fracasso nas negociações, o Messi já tem um plano B e a gente vai falar sobre isso agora, tá? O Messi está com o pé fora do PSG. Isso a gente já sabe, né? E conforme vem repercutindo na imprensa local, o jogador considera não renovar seu vínculo com o PSG. E dessa forma, ao fim da temporada, pode ficar livre pra assinar com qualquer clube. Messi está em sua segunda temporada pela equipe e, apesar dos bons números individuais, não será encerrada da forma como esperava, né? Então, com o título da Champions League, que era o que o Messi gostaria de ter ganho com o PSG, mas não foi possível porque o PSG foi eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas. Pois, então, o argentino segue trabalhando em seu futuro e segue, inclusive, com um plano de ir ao Barcelona. Isso mesmo. Até porque, de acordo com as informações divulgadas aí pelo jornalista Gerard Romero, o atleta enxerga como bons olhos a possibilidade de retornar ao time espanhol. E, seguinte, o plano B. Não obstante, segundo o próprio Conur, em caso de fracasso na negociação com o Barcelona, o Messi considera seriamente aceitar a proposta bilionária do Al-Rilau para ir para a Arábia Saudita. Que, mano, vai ser o maior salário da história do futebol, né? Então, o Messi vai considerar, caso não dê certo, o seu retorno ao Barcelona, que hoje seria o seu plano A. E o PSG, como vai perder o Messi, está de olho em Vinícius Júnior, exatamente. A equipe comandada por Carlo Ancelotti conseguiu mostrar um bom futebol e superou aí o Barcelona, né? Em partida de volta da Copa do Rei, o clube catalão venceu por 1x0 a partida de ida, mas foi derrotado por 4x0 no campeonato e foi eliminado da competição. E o destaque foi Vinícius Júnior. Então, o brasileiro aí vem chamando a atenção há bastante tempo, sendo a principal peça da equipe espanhola. Por isso, muitos clubes se interessam na contratação e o PSG é um deles, que tem grande força financeira aí, né? Para tentar tirar o atacante do clube. No entanto, a negociação é considerada bastante difícil, sendo necessário muito dinheiro para conseguir convencer o atleta e o Real Madrid. Mesmo assim, outra joia entrou na pauta do time do PSG. O zagueiro Rafa Marim, de apenas 20 anos, exatamente. O PSG, de acordo com o RMC Sport, demonstrou interesse na joia. Vários olheiros acreditam que ele tem um grande potencial e já está no nível para jogar em equipes de elite. Para tirar o zagueiro do Castilha, o PSG planeja fazer uma oferta ao Real Madrid no próximo mercado. O PSG, então, pretende trazer aí Vinícius Júnior e também o Rafa Marim, diretamente lá do Paris Saint-Germain. Lá do Real Madrid para o Paris Saint-Germain. Beleza? Usado as informações, por enquanto, são essas em breve. Mais vídeo, mais informação, muito mais coisas aí para vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e vai na UNI TV, baixa aí no teu celular e smartphone de novo, irmão. Seu celular, smart TV e computador. Valeu, falou, puxa!